E amanhã é o dia D de combate à dengue aqui em Piuí. A partir das sete e meia da manhã, o setor de endemias aqui da cidade irá realizar um mutirão de limpeza no bairro Nova Esperança, em Piuí. Esse próximo sábado agora, a gente vai estar realizando o segundo dia D no combate à dengue no município de Piuí. E o dia D é uma ação de prevenção e controle de dengue que a secretarista do Aldo Saúde do governo de Minas fomenta os municípios a estarem realizando nas ações de prevenção e controle de dengue. E agora a gente vai estar realizando o segundo dia D. E nesse segundo dia D, vários municípios vão estar realizando ações de prevenção e controle. O município de Piuí vai estar realizando, dando continuidade aos mutirões de limpeza. A gente terminou o bairro centro, retirou no total de 13 caminhões de materiais descartáveis em desuso, focos de mosquito, principalmente dos quintais e nas áreas externas das casas. E agora, nesse dia D, a gente vai iniciar o bairro Nova Esperança. Então a gente está comunicando com vocês aí essa segunda ação do dia D do estado de Minas. E no município de Piuí será um mutirão de limpeza que ocorrerá no bairro Nova Esperança. A gente pede que as pessoas, os moradores, coloquem os materiais que param em água. Materiais, principalmente material descartável, plástico, metal, vidro, que acumule água. Então vai ser esses materiais que a gente vai estar retirando das casas para estar coletando nesse dia D contra a dengue, evitando possíveis criadores de mosquitos e eliminando criadores também.